Acredita-se que quando alguém morre, esse alguém é recebido pela espiritualidade. Mas o que acontece quando o espírito permanece na casa vagando? Ao retornarmos ao plano espiritual, seremos recebidos pelos trabalhadores espirituais. Isso é o mais comum que acontece. Mas após esse primeiro momento de desligamento, a espiritualidade superior deseja que a gente vá para lugares que temos o direito de compartilhar, no caso, as chamadas colônias espirituais. Geralmente, é muito comum que um familiar venha nos receber, especialmente se a pessoa está passando por um período de doença. Ela sempre começa a ver parentes que já partiram, conversam com suas mães, se essas pessoas são mais idosas, mais velhinhas. Então, as mães já partiram há muito mais tempo, e essas mães vêm ao encontro. Isso indica que é muito comum que os familiares venham nos buscar para nos levar à verdadeira pátria espiritual, de acordo com as suas conquistas, com os seus méritos, com a misericórdia, mesmo que a gente nem mereça tanto assim. No entanto, muitos espíritos não querem se afastar. Que compor ali, seja por várias situações, seja pelo amor, medo. Por exemplo, uma mãe que parte e deixa os filhos pequenos, seja aquele pai cuidadoso, que acredita que a família não vai conseguir dar conta das responsabilidades terrenas. E isso deve dar muito trabalho para a espiritualidade, manter esses recém-desencarnados nas colônias espirituais, porque eles temem pelos entes queridos que ficaram na terra, que eles amam, que dependiam deles, para uma coisa, para outra, para o sustento. Muitos permanecem, nem sequer partem para as colônias, porque estão ligados também àquilo ambiente. Outros espíritos nem suspeitam que desencarnaram, ficam ali presos aos seus bens materiais. E como cada um tem o seu livre-arbítrio, se aquele espírito desencarnado quiser ficar ali preso às coisas dele, ele fica. O que muitos desses desencarnados não sabem é que a presença deles ali, junto da família, pode gerar muitos transtornos com o passar do tempo. Agora, há também casos bem contrários, em que o espírito desencarnado até deseja partir, seguir em frente, porém, são os próprios familiares encarnados que não deixam partir, ficam segurando, ficam prendendo aquele ser, aquele espírito desencarnado, através de quê? Dos pensamentos, aos pensamentos de apego. Por esses entes queridos que já partiram, o que podemos fazer? É que, em oração, possamos enviar bons pensamentos, pensamentos de conformidade com a vontade divina, de incentivo para que sigam para um lugar melhor. E para nós mesmos, para quando um dia chegar a nossa hora, é que, desde já, tenhamos esse cuidado, de ficarmos bem atentos ao nosso ato de amar desapegadamente, para que, quando nós nos desprendermos desse nosso corpo físico, possamos seguir, sem muitas dificuldades, para o plano espiritual. Se você gostou desse vídeo, é bem provável que você também goste desses dois outros vídeos que estão passando aí na sua tela. Clica em um deles, e continue nessa jornada de aprendizado. Nós ficamos por aqui, e até breve.